Por cima ou na orelha? É aqui agora, né? Não, eu perguntei se dava pra ver. Ah, tá. Não dá, mas vou carregar ela. Brigadeiros? Cadê a dieta? Cadê a dieta? Estou fechando o restaurante. Não, filma ali, filma ali, ó. Como vocês estão? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Ele vai fechar o restaurante pra gente, acabou de dispensar 200 pessoas pra ficar na companhia do Miss e da Miss For Business Brasil. Mandou 200 funções da sociedade paulista embora pra atender somente. Ah, e o governo que você não conheceu com o tempo ficou por a hora agora? É mais aí, youtuber? Sim. Vamos juntos! Olha que nezinha, vai ser um festinho, né, mano? Quando é mulher doida, já sabe que foi uma coelhinha falando pra você. Quando é mulher doida, Quando é mulher doida, quando é mulher doida, quando é mulher doida...